Conforme aqueles que defendem essa proposta, não teremos mais contribuição, bom, se o sistema é de capitalização, é uma poupança individual, esqueçam, não terá mais contribuições sobre o lucro, sobre o faturamento, loteria, piso-pazep, confins, jogos lotéricos, contribuição sobre a folha de pagamento, que é 20% do empregador, e nem quando alguém compra ou vende um bem. Sabe o que significa isso? É abrir mão de 75% da receita da Previdência. Como é que eu vou chegar para alguém e dizer, olha, a Previdência está quebrada, só que daqui para frente vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque eu vou abrir mão de 75% da arrecadação e vou ficar com 25%, que é os 10% do empregado. Eu não sou matemática, nem advogado, mas essa conta até eu faço. Como é que eu vou dizer que vai dar certo? E eu abro mão de 75%. Claro que muitos empregadores estão, bom, se eu não vou pagar nada melhorou, não pago confins, não pago lucro, não pago faturamento, não pago sobre a folha dos 20%, eles podem estar vindo com simpatia, mas vai ser uma loucura se isso passar no país. Obrigado.